Fala aí galera, mais um vídeo aqui do canal Lucas 10 milhões e eu tô jogando gênio com esse Felipe Neto que eu gosto do Felipe Neto, então vamos lá, começar Qual o nome do Felipe Neto? Felipe Neto Vieira, quer dizer, Felipe Neto, Felipe Vieira Neto Felipe Neto, Felipe da Silva Neto, Felipe Neto Rodrigues Vieira ou Felipe Rodrigues Neto? Felipe Neto Rodrigues Vieira, será? Qual a marca do carro do Felipe Neto? Fox não é, que só a gente pobre compra aí, meu pai tem isso Ai meu Deus, tá bom Tem esse negócio aqui, tem algumas bolinhas, que eu esqueci o nome Esse daqui também esqueci, da BMW BMW é bem caro, é tipo, mais de 100 mil reais Felipe Neto é bem rico, então tem uma BMW Ui, em que ano o Felipe Neto criou o seu canal? 2004, 2006, 2008, ou 2010? 2006 Em que ano o Felipe Neto postou o vídeo Melody Passou dos Limites? Olha, como eu li aqueles, as dicas Eu acho que é dicas, eu esqueci o nome Eu li, e também falava que podia ser Esses negócios aqui onde tá escrito todos os direitos reservados Eu acho que é isso Como eu acertei? Sou muito inteligente Com quantos anos o Felipe Neto teve o seu primeiro emprego? Gente, eu só não tenho inteligente, não é Eu, eu, eu só tava copiando o Felipe Neto mesmo Pra ganhar, viu? E AdSense AdSense não Oh, o que não tem no Felipe Neto que eu não copio? Nada Então não é que não, né? Ah, aquele time que ele torce Não é o Grêmio Não é o Flamengo E nem esse time aqui Que tem o verde, o branco e o vermelho Bota fogo! Qual o nome do cachorro Felipe Neto Deu para sua namorada Puga Jack Sparrow Onze Vassourinha Rio de Janeiro Quatro meses Pizza Friends Dezoito Graço direito Ferrou Eu sou muito ruim Como assim? Eu vou fazer o que? Vinte e três anos Ou vinte e um Ou dezenove Dezenove E o feio E o feio E o feio E eu entrei na Google Por que eu entrei na Google? Não sei Na aldeia do Eu não quis entrar na Google Não, 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 não Geometric Dash? Não sei Eu vou jogar um monte de jogo agora Porque Eu não sei o que eu gravo Porque Faz mais de um mês que eu não gravo Eita! Mas o volume tá alto pra caramba O telefone De iPhone Bom Nu, que cuba é esse? Ah tá É o quadradinho do caso Já passei um monte de fase Eu acho que eu vou passar Desde a primeira Que eu já joguei Um monte de vezes Vai demorar Tá bom Vamos lá Eita Ai Eu tenho pouco tempo pra coçar meu nariz Poxa Eu não sou o Silvio Santos não Se eu sou o Silvio Santos Eu não sei quem é Eu não sou o Silvio Santos Aí ó Essa fase aí foi Muito fácil Primeira foi muito fácil Passei duas tentativas Não tem Quer não? Obrigado Por que só aparece Comecei a fazer treco de jogar E eu me aperto o céu Ai, tá bom Vamos lá Acho que eu vou fazer a partir de três jogos Vamos lá Próximo Eita, isso aqui é difícil Eu morri umas trinta vezes Ai, ai Tá lagando Mas mesmo assim eu vou continuar Aí, ó Já começou Já começou Muito ruim Muito ruim Muito, muito ruim Por que? Só que é onde eu morri E a marcação Onde que eu pulo Vou ficar sem falar nada E aí E aí E aí Eu falei que eu morri umas 30 vezes pra passar desse nível, o nível 2. Imagina onde que eu tô. Onde que eu tô, né? Onde que eu tô? Eu tô aonde? No universo paralelo? Nossa, a música tá pra ir pra caramba. A gente quer fazer no ritmo. Tente ignorar na música. É difícil, é difícil, é bem difícil, é bem difícil. Eu quero ver vocês terem que passar disso. Eu quero ver, eu quero ver! Eu vou logo no último. 43%. Se fosse por mim, Obama... Obama... Obama! Obama! Eu queria ser hacker. Tem como hackear o espinho ser um chão? Poxa! Vida... 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 Eu vou... Eu vou... Eu não sei o que eu faço. E não sei porque eu tô entrando em outros aplicativos Eu tô quase quebrando meu celular Porque o trequinho Ele me faz entrar em outros aplicativos Aqui, ó Vamos nesse negócio de girar garrafas Eu não consegui encerrar o vídeo por aqui, ó Nove minutos Nove minutos Temos gravado, nossa Dez minutos agora Eu tô decepcionando mesmo É o tempo do vídeo do Felipe Neto reagindo a alguma coisa Se vocês ouvirem alguma música tocando no fundo É porque minha mãe não consegue resistir E coloca as músicas no volume mais alto Pra todo mundo ouvir Até a vizinhança ouve se quiser Olha lá, ó Irmã Que isso? Let's play Tô na segunda fase Eu consigo passar da segunda Fazer 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 Eu encostei na linha de chegada Poxa Não, não Ui Ui Vamos lá Oh meu Deus do céu Não sei por que existe esse aplicativo E o cara vai ficando gordinho Eu não sei por que eu tô falando isso Vamos jogar o jogo Teste Tu me gostaste Morri Parabéns Para mim Ótimo Quando estiver voltando Não Uh, o lugar do lado Consegui Consegui Por que Eu não consigo ficar quieto No canto da garrafinha Ela cai Em cima do treco Ah não Não é possível A garrafa Só Só fala Eu gosto de cair De tampa E de Bundinha Também Amém Eu não sei o que eu tô fazendo Eita Eu tô conseguindo jogar o joguinho Eu morri Com duas cordonhas Quando vai Quando vai É uma Eu acho que eu vou trocar minha garrafa Eu vou trocar minha garrafa Eu vou trocar minha garrafa Por um refrigerante E o meu refrigerante é muito ruim Deve ser o sem gás O que meu refrigerante tem dentro pra ser tão ruim no negócio Ah é Faz com garrafa d'água Não com refrigerante Eu sei disso Não sei se comentar no vídeo Eu sei Mas o negócio é que no jogo Eu desbloqueei É pra Aí o negócio ir né Vamos Eu vou pular Eu consigo Eu consigo Eu consigo Eu consigo Next level Que? What? Tá bugado Tá show o negócio Só tem a propagandazinha do Google lá embaixo Oh meu Deus Eita 14 minutos de vídeo Já vou encerrando o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Que vocês Trevam Vou lá Dar uma passada no canal do Felipe Pra ver bastante vídeos Trevam lá também No Lucas Neto Na Authentic Não sei Em qualquer um canal Você ama o YouTube Com certeza E quantos anos você tem Comenta aí embaixo No comentário Se você não sabe comentar Pede pros seus pais Então é isso Tchau 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 Tchau